O povo chora de tanta sofrência O país fica tempo que ainda não tem paz É uma zunguera, lhe dói a cabeça Espera os melhores dias que nunca chegam Malimbe, malimbe, malimbe Malimbe, malimbe Malimbe, malimbe Malimbe, malimbe Malimbe, malimbe É preciso ter coragem pra seguir por onde for Desprovido de valor, já ninguém mais tem amor Batem nas zungueiras que estão nas ruas, basta melhor Hoje sou criticado por não ter o que comer Eles me falam sem motivo, não quero saber O povo passa a forma por dia, nosso líder sempre é sem dia Hoje ando muito humilhado pra garantir o pão de galeria Ganas a menino louquei Vida tá dura e não tá fácil pra ninguém Fazemos de tudo pra tentar sobreviver É muita sofrência, com muita tristeza No rosto dos potões inocentes que tamo a vere Coisas a subirem, sempre a nos mentirem Eu não sei até quando tudo isso terá fim Sempre a nos mentirem, coisas a subir Eu não sei até quando tudo isso terá fim Eu não sei até quando tudo isso terá fim Malembe, malembe, malembe Malembe, malembe Malembe, malembe Malembe, malembe Malembe, malembe Malembe, malembe 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 Os canos batem com bloco Nós saturamos o soco No, 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 no Malembe 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 O povo chora de tanta sofrência O país fica tipo que ainda não tem paz É uma zunguera, lhe dói a cabeça Espera os melhores dias que nunca chegam Mas Malembe, Malembe Malembe é o povo Malembe, Malembe Malembe, Malembe Malembe, Malembe Malembe Cheias e novidades, a música em qualquer hora Bebe pra trás Todo mundo anda massa Música 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 Música